Ô Gilson, e aquela velha reclamação, aquela velha reivindicação, não só minha, mas de todas as mulheres, principalmente, o mantra para emagrecer? Ah, eu estou com ele aberto aqui na frente. Ele é uma palavra só. Os meus mantras são várias palavras. Essa é uma palavra só, mas eu vou soletrar. É de Eva, V de Vida, A de Amor, P de Paulo, I de Ivo, N de Noite, L de Lua, É de Eva, N de Noite, I de Ivo. Eva Pinlene. Eva Pinlene. Eva Pinlene. Eva Pinlene. 21 vezes? 21 vezes. Isso aí é um queimador de gordura, acelerador de metabolismo. Muito grande. É a tecnologia mais nova que eu tenho para ajudar as pessoas a emagrecer. Eu, quando eu entrei na pandemia, Leda, eu estava com 94 quilos de comer mesmo, de cair de cabeça em comida. Hoje, eu estou com 79 e 900. Eu fiz esse mantra em causa própria. Eu falei do mantra, você fez esse exercício, fechou a boca, fez um monte de coisa, né? É, não, é, fechei a boca, conseguindo fechar a boca, porque difícil é fechar a boca, né? E tem uma coisa, para você receber apoio do universo, das partículas que formam o universo nesse caminho, você fala uma coisa que as pessoas normalmente falam, uma expressão fácil, que é na mosca. Na mosca. É, você fala evapinlene, para emagrecer. E depois fala na mosca. Na mosca quer dizer que você conseguiu o teu objetivo. Mas isso é um mantra que força a realização do objetivo. Gostou do corte que você acabou de ver? Vale a pena conferir, com certeza, né? Então vai conferir muitos outros cortes no canal de cortes Leda Nagli. É claro que a entrevista completa você vai conferir no YouTube Leda Nagli. Canal Leda Nagli do YouTube, você não pode perder de jeito nenhum. Valeu, estou te esperando, hein? Vem nessa. Vem nessa.